Olá! Você está procurando um controle sem fio para PS3 que seja confortável, preciso e durável então você vai adorar o nosso produto. O controle PS3 garante ao jogador o mesmo desempenho dos profissionais, o controle que é usado pelos melhores do mundo com tecnologia de resposta. O controle dá mais liberdade ao usuário com um rápido tempo de resposta. É compatível com todos os consoles PS3 sem precisar de atualização. Conecte o controle ao console utilizando o cabo USB apropriado para fazer o pareamento pela primeira vez. Assim feito, você poderá jogar tranquilamente sem fio enquanto tiver carga na bateria ou poderá jogar com o cabo conectado, dessa forma carregando o controle ao mesmo tempo em que você utiliza. Link na descrição do vídeo para uma compra segura.